Enfim, vamos lá, questão de número 4, gente. O que eu tenho na questão de número 4? Câmara de São Roque, São Paulo, Vunesp, 2019. São direitos sociais garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais. A irredutibilidade do salário, em qualquer caso. Em qualquer caso? Irredutibilidade do salário, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. É um dos pontos mais cobrados do artigo 7º. Olha só o artigo 7º, inciso 6. São direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais. 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Tranquilo? Beleza? Beleza, professor. Não vou errar isso aí. Assim espero. Letra B. Salário nunca inferior ao mínimo, exceto para os que percebem remuneração variável. Salário nunca inferior ao mínimo, exceto para os que percebem remuneração variável. Inclusive, olha aqui, artigo 7º, inciso 7. O que eu tenho aqui? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem, percebem remuneração variável. Então, não posso marcar a letra B. Vamos lá, letra C. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 6 meses. 6 meses? Não. No mínimo, quanto tempo, gente? 120 dias. Artigo 7º, inciso 18. Clássico, né? Clássico, principalmente dessas bancas mais literais. Olha o que a gente tem no artigo 7º, inciso 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Ah, professor, mas no setor público a licença é de 180 dias. Tudo bem, veio uma lei e estendeu, aumentou ainda mais o direito da servidora. Mas pela Constituição, para os seletistas, para aqueles que são regidos, né? Pela CLT, qual que é a licença mínima aqui, ó? 120 dias. Ah, caso o setor público não tenha regulamentado 180, qual que é a licença gestante mínima no Brasil? 120 dias. Beleza? Então, sempre lembrar aí de, no mínimo, 120 dias. Letra C, não é a resposta. Letra D, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, sendo ilegítimo qualquer limite de idade para inscrição em concurso público. Aí entra um pouquinho a jurisprudência do Supremo, tá? Entra a doutrina do direito constitucional. Em determinados cargos, eu posso, sim, ter limite de idade. Quando o conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo público justificar, eu posso, sim, ter idade, ter limite de idade para inscrição em concurso público. Carreiras policiais, por exemplo, polícia militar, né? Por exemplo, você tem idade limite ali para inscrição no concurso. Então, eu não posso marcar a letra D. A letra D está errada. Ela começou certa, mas no âmbito da doutrina e da jurisprudência, ela terminou errada, né? Lembrando, ó, que aqui eu estou falando justamente do artigo 5º, artigo 5º, artigo 7º, inciso 30, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Beleza. Não posso ter esse tipo de discriminação. Aí seria justamente uma discriminação. Mas eu posso ter limite de idade em determinados cargos públicos? Sim, quando o conjunto de atribuições e responsabilidades justificar. Na letra E, que vai ser a resposta, né? Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade. É fácil guardar, sabe por quê? Porque é o artigo 7º, inciso 25. 5, até 5 anos, no artigo 7º, inciso 25. Vejam só o texto constitucional, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Show de bola? Show de bola. Então, ó, questão de número 4, resposta, letra E. Claramente, a letra E na questão de...